Fala galera, bora para mais um vídeo a pedido de inscrito, lembrando que na indicação de compra e de venda apenas o bate-papo Pediu para falar de 1.003 IMC, empresa do ramo alimentício Ela bateu no fundo do poço, na região do 1,21 Entrou em uma compra forte, entregando 30% Ela lateralizou, onde que ela sinalizou aqui que os caras estavam defendendo depois? Região do 1,43 e agora está em cima de outro suporte que é no 1,50 Aparentemente a tendência não é mais de queda acentuada e ela está fazendo um trabalho e vem subindo Então temos esse cara, esse cara um pouquinho mais alto Agora tivemos um candle bem diferente ontem, como assim? Ele virou um candle vermelho, mas só que ele teve uma mínima em 1,53 e uma máxima em 1,69 Então se a gente pegar a variação do dia de ontem Deu quase 10% de variação Então tem vários papéis que estão nessa pegada Eu não estou sentindo... O IBOV está corrigindo, está descendo, mas só que a disparidade no mercado está muito grande Então está caindo juros, está caindo dólar, cai o IBOV ou sobe todo mundo junto Então está meio difícil essa leitura Mas se você for levar em consideração apenas o panorama do papel Ele já está chegando na região de sobrevenda no diário No semanal está um pouquinho mais complexo porque está esticado Está aqui nessa região, mas aparentemente pode rolar um pivôzinho de alta O que é um pivô de alta? Aquele que eu sempre expliquei Queda acentuada, voltou para alta, rompeu a região de resistência E voltou de novo em cima do suporte, baseado nesse cara Então a tendência é fazer isso aqui Aí alguns compram nessa região, mesmo estando sobrecomprado E outros esperariam romper a região do 1,70 Se romper 1,70, o cara surfa o restante da perna de alta Aí como é que ele vai mensurar a perna de alta? O alvo fica lá no 2,7 Onde está o 2,7? Exatamente essa região Pegar essa região aqui de topo, que é antes desse topão Então 100% dessa perna, aproximadamente esse cara aqui Então possibilidade bem grande de rolar pivô Em contrapartida, se perder Pô, perdeu ali a região do 1,50 O que pode acontecer? Aí pode ser que ele volte de novo para cá Em que sentido? Do que vocês têm visto com regularidade também Certo? Não dá para ter certeza Se vai ser um fundo duplo Se vai ser pivô Você tem que acompanhar a movimentação Então você coloca aqui no diário Você já sabe que está em cima de uma região de suporte Aí chegou hoje Você percebeu que ele deu um candle Que não perdeu esse fundo Candle veio para cá Aí depois um outro candle para cá O que ele está armando? Um pivô de alto Pô, eu percebi que hoje perdeu Está buscando em 40, perdeu Você já sabe que os caras vão empurrar para o fundo duplo Então com alguns pregões Você consegue ter um panorama melhor do que pode acontecer Mas ainda tem, ao meu ver, possibilidade aqui De rolar um pivô de alto O terça, quarta aí já vai mostrar para a gente Para onde que esse tipo vai Deixe seu like, se inscreva no canal Abraço!